Música Pum-dé, pum-dé, pum-dé Prezado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Prezado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Pum-dé, 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 pum-dé Pum-dé, pum-dé, pum-dé Pum-dé, pum-dé, pum-dé Pai a gundeira gundeira Pum-dé, pum-dé, pum-dé Pai a gundeira gundeira Pum-dé, pum-dé, pum-dé Desprezado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito Dando tempo, dando jeito Desprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou Pelé nem nada Se muito for eu sou um tostão Fazer um gol nessa partida Não é fácil, meu irmão Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira Pai a gundeira Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira gundeira Pai a gundeira 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 Pai a gundeira 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 E aí